Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br Lá tem novidade todos os dias e tem muito material gratuito Tenho uma parceria há mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton onde eu revendo todos os cursos dele e o colega Jailton cedeu essas aulas de PHP para que eu possa divulgá-las aqui no meu canal do YouTube e assim divulgar os cursos do colega Jailton No site dele você também encontra mais informações Essas videoaulas são baseadas na série de 100 ou mais videoaulas numa versão um pouco mais antiga do PHP mas elas se aplicam 100% integralmente a qualquer versão do PHP Por quê? Porque elas abordam os fundamentos da linguagem PHP Elas não abordam bibliotecas e outras coisas que dependem de cada versão do PHP Então se você é iniciante em PHP e está querendo iniciar seus estudos Essas 100 ou mais videoaulas serão bastante úteis Se você já estudou o básico do PHP e quer dominar o PHP na sua versão mais atual, mais recente Aprendendo a criar um ERP completo com todos os módulos Cadastros, pedidos, criar uma loja virtual, compras, controle de estoque Controle de produção, contas a pagar e a receber Inclusive um módulo que mostra como criar um sistema para a emissão da nota fiscal eletrônica já na versão atual 4.0 Enfim, um ERP completo realmente São 11 módulos, centenas de videoaulas Mais de 2.000 videoaulas E muito conteúdo Nós temos esse curso aqui Crie um ERP completo com PHP e MySQL Preparei esse endereço especial aqui para você Onde você pode adquirir o curso com um super desconto E aqui tem todas as informações Como funciona, índice completo e detalhado Tudo, tudo, tudo nesse endereço aqui Legal? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série de 100 Ou mais videoaulas sobre PHP e MySQL Lembrando que nesse endereço aqui Você sempre pode ter acesso à lista de todas as videoaulas Que já foram publicadas Legal? Vamos lá então E um excelente estudo a todos Muito bem pessoal Então vamos ver agora As estruturas de repetição Então o que são estruturas de repetição? São também conhecidas como looping ou laço Você vai ter uma estrutura que vai estar repetindo Até determinada condição Então a repetição permite que tarefas individuais Elas sejam repetidas O número determinado de vezes Ou tantas vezes quantas uma condição lógica permita Então vejamos alguns exemplos Então vamos imaginar o seguinte pessoal Imagine a seguinte situação Imagina que você vai tirar uma pedra na vidraça Até quebrar Então até essa vidraça quebrar Você vai estar jogando pedra nessa vidraça Um outro exemplo Vamos dizer que você vai bater 5 pênaltis E um outro exemplo Enquanto tiver saúde e dinheiro Vou desfrutar a vida Então veja que nós temos 3 tipos diferentes de situações Em que nós vamos fazer um evento que se repete No primeiro caso Esse evento vai repetir a ação De atirar pedras Até que seja feita a condição De quebrar a janela Então digamos Que o meu objetivo seja quebrar aquela janela Aquela vidraça Desculpa Aquela vidraça Então eu vou jogar pedra Naquela janela de vida Naquela vidraça Até quebrar Na hora que quebrar eu paro Então veja que eu tenho Uma ação De repetição Que vai satisfazer uma condição Na hora que quebrar eu paro Beleza? No segundo exemplo Vai haver uma repetição de atitude De bater um pênalti Um número de determinadas vezes Não importa se você vai fazer gol ou não Você já sabe Quanto que você vai começar E a hora que você vai terminar No primeiro exemplo Você não sabe Se você vai quebrar a vidraça Com uma pedra Com duas Com três Com quatro Com cinco Com dez Enfim Você não sabe Mas no segundo exemplo Você já tem Um número determinado De vezes De repetição Vão ser quanto? Vão ser cinco vezes E o terceiro exemplo Diz assim Enquanto tiver saúde Dinheiro Eu vou desfrutar a vida Observa Que essa condição Ela me permite Desfrutar a vida Enquanto essa Condição For verdadeira Na hora que eu não tiver Dinheiro E nem saúde Aí eu já não vou mais Desfrutar a vida Quer dizer Enquanto essa condição For verdadeira Na hora que essa condição For falsa E aí já não vai mais Acontecer o evento Então é essas pessoal A utilização Combinada Dessas três estruturas Descritas Vai permitir expressar Usando qualquer que seja Ferramenta A solução para uma gama Muito grande de problemas Então todas as linguagens De programação Elas oferecem Representantes Dessas estruturas E nós vamos conhecer agora Então vamos começar A entender A estrutura While Comando While Ele é composto Por uma expressão E por um bloco De comandos O comando Avalia a expressão E enquanto Essa expressão Retornar o valor Verdadeiro A execução Do bloco De comandos Em questão Será repetida Enquanto for verdadeiro Quando o valor Retornado For falso Aí encerra-se O laço De repetição O loop E a execução É transferida Para fim Do comando While Assim Como no comando If Devemos utilizar Chaves como delimitadores Sempre que o bloco Permitir mais de uma instrução Para executar Então vejamos a sintaxe Do comando While Então eu tenho aqui While Aí aqui eu tenho Uma expressão E aqui eu tenho Os comandos Enquanto essa expressão For verdadeira Esse comando Vai executar Quando for falsa Ele sai do bloco E não entra mais Por exemplo Imaginamos aqui Que o total Vamos começar o total Com zero E aqui eu tenho Total Enquanto Enquanto o total For menor do que 20 Aqui será colocado Os comandos Aí total Vou incrementar o total Então fica Total recebe Zero Aí entra Um Aí aqui vai incrementar Para um Aí vira um Dois Ele faz Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Dezenove Aí quando ele chegar Em dezenove Ele vem aqui E incrementa para vinte Aí ele volta Na hora que ele chega Bem aqui ele compara Total agora é vinte Então vinte É menor do que vinte Não pessoal Então aí ele já sai Entendido Então é isso que o Comando while faz Veja que é simples O do while A diferença entre o Do while E o do while É que o while Avalia a expressão No início do bloco Do laço E o do while Avalia a expressão No final Do laço Portanto Utilizando o do while O laço Será executado Pelo menos uma vez E utilizando somente o while O laço Pode não ser executado Caso a expressão avaliada Retorne falso Na primeira avaliação Então a sintaxe é a seguinte Então pessoal Veja bem Quando você usa o while Antes de entrar no bloco No laço Ele já avalia Aquela situação Se for falsa Ele não entra No caso do while Sempre vai acontecer Alguma coisa Ele entra Executa E verifica Se a condição For verdadeira Aí ele volta Se for falsa Aí ele sai Então por exemplo Total igual a zero Mesmo exemplo Já entra aqui Logo Será os comandos Aí incrementa Aí ele volta Incrementa E assim ele faz Até Que essa condição Aqui seja falsa Deu para entender a diferença? Então ele já entra primeiro No while Ele não entra Pode ser que ele não entre E o for Utilizamos o for Quando queremos executar Um conjunto De instruções Com um número Determinado de vezes Lembra dos pênaltis? Pois é É isso aqui É um comando muito útil Que pode ser usado Por exemplo Para imprimir todos os elementos De um array Todos os registros É tornados de uma consulta De banco de dados E etc Eu simplesmente gosto Mais de usar o for O for Para mim é a estrutura Que eu mais utilizo Mas nem sempre dá Para utilizar o for Às vezes você não sabe O final daquilo ali Então quando você não sabe O final Não tem como você utilizar o for Porque o for Você já tem que saber De antemão Quantas vezes Vai ser repetido Então a sintaxe dele é simples For Minúsculo Tá pessoal Aqui ficou maiúsculo Mas é for Inicialização Condição Operador E comandos Por exemplo For I Igual a zero I Menor Do que Dez I mais mais Aí ele vai fazer isso aqui Dez vezes Tá Dez vezes ele vai imprimir isso aqui Ele já sabe Isso aqui vai ser Já sabe o número de vezes Ele vai imprimir dez vezes Porque o I começou com zero Se o I tivesse começado com ele Ele só ia imprimir nove Porque ele não vai ser igual a dez Vai ficar menor do que dez E o último vai ser esse aqui For it Comando for it Nos fornece uma maneira fácil De navegar entre os elementos De um array Vejamos as duas sintaxes possíveis Sintaxe um For it Nome do array As Elemento E sintaxe dois Nome do array As chave Elemento Qual é a diferença da sintaxe um Para a sintaxe dois A primeira forma Vai do primeiro Ao último índice Definido na variável Nome do array Está aqui E a cada interação O valor do elemento Corrente do array É atribuído A variável Elemento E o ponteiro Interno do array É avançado Dessa forma Podemos trabalhar Com todos os valores Do array Utilizando apenas A variável elemento E no segundo Segunda forma Faz a mesma coisa Mas com a diferença Além do valor do elemento Corrente do array Ser atribuído A variável elemento A chave índice Do elemento atual É atribuído A variável chave Então vamos ver Alguns exemplos práticos Pessoal Nós vamos fazer agora Alguns exemplos Utilizando Essas estruturas De repetição Você viu que é fácil Nós vamos Nós temos Basicamente três Você viu Vai ser Digamos assim No decorrer do curso Você vai ver Que a gente vai Em algum momento Utilizar Essas estruturas Beleza Então teoricamente É isso Toda linguagem De programação Tem isso Um abraço E até a próxima Então vamos lá A um exemplo Prático Utilizando Vou salvar como Isso aqui Eu vou salvar Eu vou salvar como Mesmo só para Manter o padrão Mas você não precisava Não Podia ficar com a mesma Salvar como aqui E vou salvar como aqui Para ficar Os três Aqui vamos colocar Três E aqui eu vou Excluir Isso aqui Bem pessoal Então vamos lá Então aqui nós vamos fazer Estudando aqui As estruturas De controle Então eu tenho aqui Pessoal Vamos imaginar Aqui Eu vou Usar primeiramente O for Então olha só For Imaginamos que eu queira Que eu queira Imprimir Certo Um valor Qualquer Então for E Recebe Zero Um Recebe Os um Até Aqui a condição Até o i Até que o i Seja igual Ao a O a vai ser A quantidade Viu Vou passar Quantos valores Você quer imprimir Aí você vai Vai ser pelo a Então olha Então eu estou dizendo aqui Isso aqui está errado Está faltando isso Enquanto o i O i vai receber um Enquanto o i for menor Igual a um Aí ele vai repetir E aqui nós vamos Incrementar o i I Mais mais O que ele vai fazer Ele vai só imprimir O i Pronto I Só isso Opa Botei foi um É i Só isso Vamos fazer então Vou pegar aqui E botar aqui o 3 Não O p3 não É frm3 Frm assim É isso Valor de a Colocar 10 Olha aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se quisesse colocar Um abaixo do outro Incrementava aqui com Incrementava aqui com Ou Apertei aqui o ctrl z Pronto Salvar aqui Repetir Opa Deu erro onde? Faltou aqui O pontinho Para fazer a concatenação Pronto Fácil né Então se você Quisesse colocar 100 Não tem problema Nenhum não Ele faz Ele imprime 100 vezes Então essa É a estrutura De repetição Veja que foi fácil Estrutura é o como Você pega o O i Eu peguei aqui o i Inicializei com 1 Fiz a comparação Do i Enquanto foi E foi menor Se eu quisesse 10 Eu poderia colocar Direto aqui Mas é que como Eu quero interagir Já peguei O valor de a E aqui eu incrementei Esse foi usando o for Agora vamos fazer Utilizando O i Então aqui A gente vai fazer assim É Vou criar aqui Um i Ainda um i E vou Inicializar esse i Com 1 E aí eu faço While i Enquanto o i For menor Igual Ao a Mesma estrutura Pessoal Mesma coisa I menor Igual a Aí ele vai fazer O que está aqui no bloco O que está aqui no bloco Mesma coisa É I Vamos lá Vamos ver se funciona Vamos voltar aqui Colocar aqui 5 Pessoal Olha o que aconteceu aqui Na verdade Eu ia fazer isso De propósito Depois Mas eu acabei E foi esquecendo Então De alguma forma Foi bom ter feito Olha o que aconteceu aqui Pessoal Veja que Ele não está conseguindo I O que aconteceu aqui Nós entramos Numa coisa chamada De loop infinito Deu erro O que é loop infinito Como você Isso aqui é uma coisa Que você deve evitar Um erro Que ocorreu Eu ia Eu ia Gerar o erro depois Eu tinha até esquecido Mas acabei gerando mesmo O que acontece Eu disse Que enquanto I for menor Igual a Ele Ele imprime isso aqui Eu inicializei O I com A Está aqui Inicializei O I com A Só que Pessoal Em momento algum Eu aumentei O A O I Então sempre Sempre Eternamente O I vai ser Sempre igual a 1 E sempre O I Vai ser menor Do que o A Já que eu botei O A igual a 5 Então isso aqui Vai dar a chamada De loop infinito Então nesse caso Nós só temos que Fechar a página E começar de novo Tá Vamos fechar Fechar aqui Isso aqui pode ser Um grande problema Para você Deixa eu ver Deixa eu parar aqui Cadê o Internet Explorer Ele ainda está fazendo Parou Aí parou Então vamos Agora Deixa eu abrir de novo Tá Então loop infinito Tá Lembra disso Aula de PHP Estamos aqui No 3 Né FRM 3 Sim Como é que eu faria Aqui então Assim pessoal Aqui no caso Você tem que incrementar O I Assim I mais mais Agora vai dar certo Por que Porque ele vai imprimir O I Aí ele incrementa Aí depois ele volta Agora vai dar certo Olha só Vamos colocar aqui 5 Olha aí Certo Então Agora sim Deu certo Atualizando Atualizando Olha aí Tá Agora vamos fazer o Dual Que vai ser na verdade A mesma coisa É só fazer assim Eu vou Eu vou só copiar Esse código aqui Porque vai ser a mesma coisa Deixa eu Comentar aqui E o do while É só você colocar Esse while Aqui Coloca um do Vem aqui E tá feito Tá feito Acabou Olha aí Só que aqui pessoal Sempre vai acontecer Ele vai Ele entra Vamos lá então Deixa eu voltar aqui Colocar aqui 15 10 Eu digo 15 Bota 10 Olha aí 15 Tá vendo Vou botar aqui 20 Tá aí Então você viu aí As três Principais estruturas De repetição Para não ficarmos Só com isso Vamos fazer um exemplo Aqui de uma tabuada Tá bom assim Vou fazer aqui Um exemplozinho De uma tabuada Aí você vai dizer A tabuada de que Vai ser o valor do a Exatamente E aí Com esse valor Né Então aqui Vou fazer aqui um exemplo Exemplo Só tô começando a gripar Ó Na metade do curso Tô começando a ficar gripado Exemplo da tabuada Vamos fazer a tabuada Usando o quem Usando o Pode ser o for For A For I Vou inicializar o I Com Com 0 Até o I Menor Igual a 10 Porque a tabuada Vai até 10 Certo E mais Mais O que é a tabuada Pessoal 2 vezes 1 2 vezes 3 Né 3 e tal Então como é que vai ser aqui Nós vamos mandar imprimir Assim ó Eco Aí você vai colocar O A Ponto Aí vezes O I Igual Igual o que? Igual a A Vezes I Pronto Ó como vai ser Aqui no caso nem precisava Disso aqui ó Porque só tem um comando Ó A Que é o A É o valor que eu vou Vou determinar a tabuada Vezes o I 2 vezes 0 2 e tal Igual a multiplicação deles Vamos salvar E vamos ver o que acontece Colocar aqui a tabuada de 3 Ok A tabuada de 3 Faltou bem aqui 3 vezes 0 Vezes 1 Vezes 2 Tá Simples né Olha aí Vamos colocar a tabuada de 8 Olha aí que fácil Tá De 7 E assim sucessivamente Ok Então com isso nós terminamos aqui Essa estrutura de repetição E na próxima aula Nós já vamos começar pessoal Com Nós vamos meio que parar Essa parte teórica E vamos trabalhar agora Mesmo mais a linguagem PHP Na próxima aula eu vou ensinar você A criar funções E trabalhar também algumas funções Que são importantes você aprender Ok Então vamos lá Muito bem Agradeço por ter assistido o vídeo Até o final Lembrando sempre que esses vídeos São de autoria do colega Manuel Jair Com o qual eu tenho uma parceria Há mais de 10 anos Para a revenda de todos os cursos dele E lembro também Que se você quiser um curso completo Completo mesmo Onde o colega Jair Tu ensina a criar um ERP Que é um sistema de administração Completa de uma empresa Com PHP e MySQL Curso esse baseado na versão mais recente E do MySQL Onde ele aborda todos esses módulos aqui Os cadastros Cadastro de cliente Cadastro de produtos Cadastro de pedidos Etc Administração de pedidos Loja virtual Administração de compras Controle de estoque Controle da produção PCP Administração de contas a pagar e receber Como criar um sistema Para emissão da nota fiscal eletrônica Já na versão mais atual Controle administrativo Controle contábil fiscal E como integrar isso aí tudo É o curso mais completo de PHP Que existe no mercado Pessoal Então Preparamos esse endereço aqui Para você Onde você tem Todas as informações Sobre esse curso Todos os detalhes E o principal Um preço mais do que especial Um super desconto Se você Fizer a inscrição Através desse endereço aqui Tá legal? Quem quiser aprender De verdade O que tem de mais moderno em PHP Através da criação De um sistema integrado Completo Um ERP Para administração Numa empresa Não existe nada similar No mercado Tá legal? E não esqueça De se inscrever aqui no canal Tem um botão inscrever-se Não custa nada E a vantagem de inscrever-se É que sempre que um novo vídeo For publicado Você será avisado Utilize o campo de comentário Para deixar suas dúvidas Sugestões Críticas E por que não Elogios Eu posso demorar um pouquinho Para responder Porque são centenas De comentários Todos os dias Mas aos poucos Eu vou Respondendo Todos os comentários Que vocês deixam aqui Não deixem de utilizar O campo comentário E me ajudem Na divulgação Dessa série De 100 vídeo-aulas Gratuitas De PHP Quanto mais vocês Ajudarem na divulgação Quanto mais acesso Mais lições Eu trago aqui Para vocês Tá legal? Muito obrigado Mais uma vez Por terem me acompanhado Até aqui E até a nossa Próxima lição Próxima lição